Olá pessoal, eu vou oferecer para vocês a realização de um sonho, aprender a tocar violão do zero. Você que ainda vai comprar seu violão, que nunca tentou tocar, você vai conseguir tocar. Se você fizer os exercícios que eu te falo nos cursos, no material que eu montei, você começa a tocar a sua primeira música na primeira semana. O curso simplificar do zero até você tocar na noite. Curso para iniciantes, tá bom? Onde tem dedilhado, batida, campo harmônico, troca de acordes na hora exata, afinação da sua voz, afinar o violão e muito mais. Técnica para fazer pestanas. Eu tenho outro curso que é todo de batidas. 50 batidas e 5 shapes de escala petatônica para você começar futuramente seus solos. Então tem o primeiro curso, tem o segundo curso que é o de batidas. E tenho também para você montar o seu repertório. Tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeo de batida. Tenho pastas com 50 músicas cifradas e vídeo de batida. E tenho o terceiro curso, que é todo de treinamento para você treinar tudo que existe no primeiro curso e no segundo curso. Você vai fazer o treinamento com facilidade. Tudo muito simplificado. Esse curso está sendo lançado agora, esse de treinamento, tá bom? Então você vai aprender lá, veja bem. Dedilhado universal. E batida, percussiva. Desse tipo. Tudo que é batida, você vai aprender lá. E tudo que é tipo de dedilhado, tá? E todos os tampos harmônicos, ok? Muito fácil. Entre em contato no WhatsApp e a gente passa todas as informações de como você compra, como você recebe. Tá? E também na descrição do vídeo, você vai encontrar o link onde você compra no boleto e no cartão de crédito. Boleto e cartão de crédito, tá bom? Então, fica à vontade, faça essa visita aí na descrição do nosso vídeo. E o meu muito obrigado. Valeu! Olá pessoal, olá amigos e amigas. Espero encontrar vocês com muita alegria, muita saúde, tá? Muita, muita, muita felicidade. Gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo interessante. Porque muita gente, muita gente mesmo, me procuram sobre corda de violão, qual a corda melhor. Marcas de corda, marcas de violão para comprar seu primeiro violão. Então, hoje eu quero dar algumas dicas para vocês aqui, tá? Apesar de eu não ser um expert no instrumento, mas tem como a gente dar algumas dicas aqui para vocês que querem comprar o seu primeiro violão, tá? E também sobre o encordoamento, tá? Então, veja bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar para vocês as marcas que eu tenho, os violões que eu tenho, tá bom? E dizer para você uma coisa. Você quer comprar seu primeiro violão? Veja bem. Hoje em dia, hoje em dia, compensa você comprar um violão que tenha um afinador. Violão elétrico. Porque assim, você vai comprar seu violão para aprender, né? Então, esse violão, ele não é descartável. Ele é um violão que você vai aprender com ele e você vai... É bom que seja um violão possível para você aprender e para você ficar com ele muitos anos tocando. Porque violão não é uma coisa que dura pouco tempo. Eu tenho violão aqui que tem 15 anos, né? Então, é uma coisa que se você cuidar, daqui 10 anos ele está do mesmo jeito. Então, comprar um violão tipo... Deixa eu dar um exemplo para você. Comprar um violãozinho mais simples que tem. Aquele violãozinho de 200 reais. Bem simples e não elétrico, não tem afinador. Fica mais caro. Por quê? Esse violão, desse tipo, o mais básico que existe, é um violão que não é feito com a madeira especial, ou é um violão que não tem uma sonoridade muito bacana, é um violão que geralmente empena o braço, né? Cavalete, às vezes, pode arrancar, tá bom? Dependendo de marca. Porque, veja bem, se coloca no lugar da empresa. Você acha que a empresa que constrói violão vai pegar o melhor material que tem e fazer um violão básico? Não existe. Se fizer isso, ele fica caro. Então, o básico é feito com uma coisa bem simples, né? Tá, acha que são simples, dá problema rapidinho? Porque esse é o mais simples que se pode colocar no mercado. Então, o que eu penso é você comprar um violãozinho bom? A partir de 400 reais pra frente, dependendo da marca, você já compra um violãozinho elétrico. É o mais recomendado, é elétrico. Agora, a questão do nylon ou aço, aí não. Aí é a opção. O violão nylon é violão clássico, não é? Um violão pra você tocar com ele elétrico, ou um dedilhado ou batido, mas seja elétrico. Claro que ele também serve pra você levar pro beco do rio, pra tocar, beleza, serve, não tem nenhum problema. Mas a gente, né, tem essa de... Ele é ligado, né? Ele tem um som mais alto, porque o aço, ele dá um som mais alto. Então, você vai adquirir seu violão, assim, você pensa, não, vou pegar o violão pra me aprender. Mas depois que eu aprender, eu quero continuar com o seu violão. Vou comprar um violão de corda aço, por exemplo. Ah, professor, o aço machuca mais os dedos? Não, é a mesma coisa. Não pense que a corda de nylon, por ser mais macia, não vai machucar. Vai, seus dedos são finos. Aqui é fininho. Eles não estão acostumados com pressão, né? A tecla do teclado no zap não faz calo. Do computador também não. Mas as cordas você vai ter que pressionar. Então, vai criar esses calozinhos que eu tenho aqui, ó. Mas é normal ficar dolorido. Bem dolorido. É normal. Só que depois que passa essa dorzinha, vira uns calozinhos, fica sequinho, entendeu? Pronto, beleza. Isso é normal no aço ou no laio. Então, analisa bem. Você pega com R$400,00, você pode comprar violãozinho bom. De R$400,00 pra frente. Aí, o limite é o céu. Começa de R$400,00. Se você quiser comprar de R$400,00 até R$80,00 mil, você vai achar violão. Agora, se você é uma pessoa de aquisição não muito alta, R$400,00, você compra violão, porque você dá R$100,00 de entrada, divide o resto em R$10,00, pagamento de R$30,00, tá comprado o violão. É simples demais. Então, veja bem. Pensando nesses iniciantes, é que eu estou fazendo o curso nível zero. Curso nível zero. Aí, eu vou reformular o nível um, acrescentar mais coisa bacana nele. O nível dois, o curso dois, vai continuar da forma que é, porque ele é um curso de batida. Todo de batida. O três é um todo de treinamento e atalhos para pegar os conteúdos dos outros cursos. Vai continuar. Agora, o quarto curso e o quinto curso, aí já vai ser mais avançado um pouquinho. Entendeu? Já tem mais explicações, um pouquinho de teoria. Pensando nisso, é que eu estou fazendo isso para vocês. Então, veja bem. Deixa eu dizer para vocês, olha. Nós temos aí no mercado marcas para cá. Nós temos, ó. É... Maicon. Eu vou falar logo das marcas, eu vou falar assim, popular. Veja bem. Não existe o carro popular, não existe o carro de luxo. Beleza. Eu estou na área popular aqui, ó. Gol, Uno. Popular, tá? Na área popular, você tem ali, ó. O Maicon, né? Que é aquele Michael, né? O Maicon. Eu estou falando, pessoal, deixa eu explicar logo para vocês. Eu estou falando em português. Porque nem em português eu não sei direito, mas em inglês. Então, os nomes que for em inglês, eu não estou nem aí com a pronúncia. Eu vou falar aqui da minha forma, você vai entender, tá bom? Veja bem, ó. O Maicon, você encontra. Manfis, né? Porque ele tem os nomes em Manfis. São populares, tá bom? Aí tem, ainda na linha popular, tem o outro, Tajima, começa a linha popular. E tem, o Tajima tem violão de 400 até os 3000. Você vai, mas é marca ainda popular. Claro que está crescendo bastante, a Tajima está ficando top. Aí você tem Streberg, eu chamo Streberg, né? Também é boa. Giannini, que é uma marca antiga, tá aí com o violão bom. Dijioji, violão bacana. A marca Kondo. A marca Kondo, os violões dela já são ali de, o mais barato que você vai encontrar é de 800 pra frente. Né? Por aí. Essas outras todas você encontra de 400 a 800 também. Encontra. Agora, a Kondo, eu sempre vi violão dela ali de 800 pra frente. Não tem violão assim de 400, de 500, não vi ainda. Pode ser que tenha. Você tem a Idri, né? Aí, você tem... Aí daí, vai chegando em umas marcas mais caras. Né? Você, a... Vamos partir agora para o... um pouquinho para iniciar os básicos do luxo. Né? Aí você tem ali, ó, esse próprio Idri, você tem o Takami, você tem o Taylor, você tem o Colt, que é dessa marca que eu vou mostrar para vocês. E... você tem o Matinho, você tem o... Goldan, me parece que é Goldan, é uma coisa assim, o Gibson, né? E... Bom, tem mais marcas. Agora, deixa eu explicar para você. Esse violão aqui, por exemplo, ele tem 15 anos. Esse violão é o violãozinho que eu comecei o meu canal com ele. Tá? É esse aqui. Eu comecei o meu canal com ele, tá? De corda nova. É já que eu explico para vocês sobre as cordas também, tá? É sempre importante você colocar marca de corda boa, tá? Por quê? Porque a sonoridade é muito importante no violão para o seu ouvinho. Então, aqui, Esse aqui é um condor. Olha o nome aqui, ó. Né? Condor. Tem um R aqui. Ó. E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá. Esse é um condo Esse aqui tem 15 anos Esse aqui é porque eu comecei Meu canal com ele Se vocês forem ver meus primeiros vídeos É com esse violão zinário Esse aqui é o condo Que os meus inscritos me deram de presente Esse aqui é aço Cabeça final Deixa eu ver aqui Estou dizendo Certo Afinei só a corda de cima aqui Deixa eu afinar aqui também Esse aqui eu dei um problema no afinador dele E eu vou levar no Cloutier Pra ver se Algum fiozinho aqui Deve ter soltado Pronto Olha o som dele Agora essas cordas que estão nele aqui São cordas número 9 É levinha, meio aguda Vou botar agora Já vou colocar aquela outra corda mais pesada Esse fiozinho aqui Hoje ele está custando Ele está custando por volta de Uma faixa de uns mil reais por aí Esse aqui também Está custando uns mil Mais ou menos Condor Os dois são da marca Condor Né? Não sei se é Condor ou Condor Não sei Deve ser Condor, né? Porque Condor Todo mundo tem violão não Esse aqui É um Takamine Esse aqui está custando por aí Uns três mil Mais ou menos Três mil reais Mais ou menos Amém. 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 Esse é um Takamini Nylon. Agora aqui. Esse violão aqui, gente, é uma marca também muito boa. Corte. Está vendo? Acho que é isso. Corte. Essa marca aqui. Esse aqui é aço. Violão aço. Amém. 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 depender do seu gosto, do seu bolso, as marcas não estão me patrocinando para nada, não estão me dando força nenhuma, eu estou fazendo isso aqui por vocês, eu estou fazendo aqui praticamente o comercial de marcas de violão de graça, por quê? Estou fazendo por vocês. Se você gostou desse vídeo e quiser comprar o meu material para aprender a tocar violão de ouvido, entra na descrição do vídeo para comprar no cartão ou no boleto, mas se você quiser comprar na transferência ou depósito bancário, pastas de música cifrada com vídeo de batidas para impulsionar a tua aprendizagem e curso para começar do zero, entra no zap que eu te mando as informações, tá? Meu muito obrigado, se não é membro, se inscreva como membro para ganhar um curso de graça, um curso de música e se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Muito obrigado, um abraço a todos vocês.